Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre aulão, como excluir as consultas do Serasa, como atualizar o meu endereço no Serasa e como fazer então para que eu aumente o meu score. Neste aulão que vocês são membros do canal aí, vão saber direitinho passo a passo de como atualizar o endereço para que o sistema entenda que você tem o endereço atualizado com o Serasa e também como excluir as consultas do Serasa e uma dica legal, você vai poder excluir os 30 dias pelo WhatsApp e depois e após os 30 dias eu vou passar para você passo a passo também como excluir as consultas neste aulão aqui vocês que são membros do canal terão exclusividade no vídeo sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você que é membro do canal está tendo uma exclusividade de como excluir as consultas do Serasa e também como atualizar o endereço pelo Serasa. No seu próprio app, você vai poder fazer isso pelo aplicativo, algumas funcionalidades e também aí pelo site no próprio app. Bem gente, você não precisa ser cliente do Serasa Premium para fazer isso. No entanto, quem é cliente do Serasa Premium, nesta opção aqui, Serasa Premium, você terá aí uma chance a mais. Ou seja, clientes do Serasa Premium têm como excluir as consultas dos últimos 30 dias. Eu vou explicar para vocês. Imagine assim, você aí no mês de abril ter tido, por exemplo, 6 consultas e essas consultas você percebe que está atrapalhando você. Você pelo próprio WhatsApp pode fazer a exclusão através do link que a Serasa manda para você então você consegue fazer a exclusão. Eu vou mostrar passo a passo neste aulão, portanto fica bem ligadinho para que você não perca nada referente a essa matéria e este assunto que é muito importante. Porque se você chegou até aqui é porque você quer excluir as consultas do Serasa e também quer atualizar o endereço. Antes de mais nada, eu que deixo claro para vocês que em alguns momentos as consultas que é feitas pelas empresas através do crédito que você está buscando é benéfico para você para a saúde financeira. E algumas outras podem ser prejudicial para vocês. Se você falar com a Serasa, logicamente que eles querem vender o peixe deles. Eles querem que você tenha uma quantidade de consultas em excesso para que eles tenham números para poder passar para o mercado financeiro. É normal que vocês ouvem aí no dia a dia o Serasa divulgar que quantidade de pessoas que estão negativadas, quantidade de pessoas que estão endividadas é tudo baseado a dados que eles têm sobre nós. Então essas quantidades de consultas, caso eles queiram divulgar no mercado, eles sabem quanto que um brasileiro tem em consultas realizadas no mês. E dessas consultas, quanto que leva ao endividamento. Quando você fala que é benéfico para a saúde financeira, em que momento que é bom? Por exemplo, imagina você fazendo uma consulta referente a seguradoras. Seguro de carro, seguro de moto, seguro residencial e a seguradora fez uma consulta sobre você. Neste caso, é muito benéfico. Por quê? Você está cuidando do seu patrimônio. Então eu, Leandro, não recomendo em hipótese alguma você excluir as consultas de seguradora. Agora, em alguns momentos também, é importante que você deixe para o mercado algumas consultas dos bancos, das instituições financeiras. Por exemplo, você pediu um cartão no Bradesco, no Santander, no Itaú, algumas consultas é necessário ter no seu cadastro. Por quê? Se você excluir tudo, quando o banco fizer uma consulta, não vai encontrar dados que são compatíveis com o seu perfil. E não encontrando algumas consultas, pode entender que você excluiu propositalmente para poder se beneficiar em alguma coisa. Você pode se prejudicar nesse momento. Então o que eu aconselho? Não ter de mais e não ter de menos. Ter a média que é compatível com o seu perfil. Então, por exemplo, num mês, ter cinco consultas não é nada de exagero. Eu, por exemplo, tenho cinco consultas no mês de abril. Não tem nada de exagero. Isso é ótimo para a saúde financeira. Então eu vou mostrar para vocês as minhas consultas antes de fazer a exclusão e também a quantidade que eu tenho hoje de consultas durante o período. Eu excluí um pouco quando eu lancei o vídeo. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, quem é membro do canal, tem acesso a esse vídeo de como excluir pelo Procon. Neste caso, mais de duas mil pessoas tiveram acesso a esse vídeo e excluíram as consultas do Serasa. Então, neste caso aqui, o vídeo não foi disponibilizado por quê? Se eu disponibilizo esse vídeo no mercado, a Serasa vem com tudo em cima da gente porque você está divulgando o vídeo para excluir consultas. Então não é interessante você fazer esse tipo de trabalho. O ideal é que você tenha uma quantidade mínima de pessoas que conseguem excluir a consulta e depois saibam o caminho passo a passo de como fazer nos próximos meses. Então esse vídeo é um tutorial de como você vai fazer isso. Eu expliquei tudo isso antes para que você entendesse um pouquinho melhor sobre consultas, tá certo? Eu espero que você esteja gostando do assunto até então. Vamos lá então agora a aprender a fazer a exclusão pelo WhatsApp. Primeiramente, eu quero mostrar somente para quem é cliente do Serasa Premium. Quem é cliente do Serasa Premium? É quando você compra aquele pacote R$11,90, R$12,90. Depende o plano e depende do mês. Então teve esses dias aí uma promoção por R$11,90 mensal. Então você vai entrar em contato com o seu aplicativo, comprar o Serasa Premium, pode ser pela Porto Seguro, pode ser direto pela Serasa, que você terá o benefício do Serasa Premium. Ok? Então você vai entrar em contato com eles e verificar qual é a possibilidade de um desconto para você assinar por 12 meses. Esse Serasa Premium avisa você, ele monitora o CPF. Todas as vezes que você for consultado, você recebe um SMS informando que o seu score mudou, que alguém te consultou. E a cada 15 dias ele manda um relatório completo de todas as consultas e todos os seus dados referente ao Serasa Premium. Nesse relatório em PDF, você pode gerar ele e verificar a quantidade de consultas que você tem. Caso não queira gerar, no próprio aplicativo do Serasa, também você tem acesso a essa informação. Uma vez por mês, quem não é Serasa Premium, pode gerar o relatório também de graça. Certo? Lembrando que pelo chat você exclui os últimos 30 dias. Pois bem, você que é cliente do Serasa Premium, você vai entrar em contato com o Serasa VIP 0800 5915 161 e com o atendente, não é com o robô nem com a URA, você vai falar com o atendente. Quando a URA falar, fala em poucas palavras o que você quer, você diz falar com o especialista, falar com o atendente. Ok? Aí eles vão te transferir para o especialista e você vai falar com o atendente que você gostaria de um link para o WhatsApp para excluir os últimos 30 dias de consultas pelo próprio WhatsApp. Neste momento, o atendente vai tentar te convencer para você ficar com as consultas, você fala que não, que foi indevidas e tal, ela vai te informar que as consultas de seguradoras é muito importante para você. Você fala ok, muito obrigado, eu não vou excluir as das seguradoras, eu vou excluir apenas as que eu acho que realmente não são benéficos para a minha saúde financeira com o Serasa. Tudo bem, ela vai te mandar um link conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Caso você queira excluir as consultas após os últimos 30 dias e também pelo WhatsApp, você vai receber três e-mails. O primeiro e-mail você vai receber Serasa Support, aqui está o número do seu protocolo, você vai ver aí o protocolo que você tem com a Serasa, tá certo? Em seguida, ela vai te mandar um link para você excluir pelo WhatsApp. Então, neste caso, você vai receber este e-mail, veja. Olá, Leandro, tudo bem? Sou a Edvânia, do atendimento VIP do Serasa Premium. Como conversamos, a Serasa não indica a exclusão de consultas, é um procedimento do mercado os registros de consultas que você solicitou excluir. Isso pode ter influência no seu score. Assim, sugerimos que realize o bloqueio do seu score pela função Lock Unlock, disponível em sua área delogada, no site ou aplicativo do Serasa, para evitar que consultas indevidas sejam realizadas. Caso queira continuar, indicamos que você solicite a exclusão apenas das consultas que não reconhece ou das quais discora, tudo bem? Para seguir com a exclusão de consultas no seu CPF, siga este passo. Clique no link Serasa, Mi, Premium Consultas ou copie e cole no seu navegador. O link levará você ao WhatsApp para falar com um consultor especializado. Ele solicitará uma validação de segurança. Você deverá encaminhar uma foto do seu documento de identidade, frente e verso, NGCNH, carteira de trabalho ou passaporte. Encaminha uma foto do seu rosto com o documento foto ao lado do rosto. Se ficar qualquer dúvida, retorne o contato pelo atendimento VIP pelo número 0800-591-5161. Pronto. Neste momento, você vai falar com o consultor e vai pedir para ele escolher as últimas consultas que você tem. Você, de cara, já sabe quais são as consultas, porque eu vou te mostrar onde que você vai ver isso. No próprio aplicativo do Serasa Consumidor, você vai entrar, então, no aplicativo ou pelo site serasa.com.br, área do cliente, tá? E no aplicativo, você vai clicar, então, na opção Meu CPF. Clicando em Meu CPF, vai abrir para vocês a quantidade de consulta que você tem. Então, no meu caso, 384 consultas. Eu já excluí uma parte neste vídeo que eu estou mostrando para vocês, que o pessoal assistiu durante os dois, mais de dois mil membros do canal, esse vídeo. E agora, nós vamos verificar aqui a quantidade de consultas que eu tenho durante os 30 dias, né? Então, eu tenho aqui no mês de maio, não entra, tá? Nós temos aqui no mês de abril, Banco Original, Unicred, Banco Santander, Cressol, e Banco Original de novo, Banco de Brasília e Banco de Brasília. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete consultas no mês de abril, tá? Então, os últimos 30 dias se dá a essas consultas que eu tenho. Se eu quiser não reconhecer essas consultas, eu posso pedir para excluir. Por exemplo, BRB, Banco Original, Cressol, tá? Santander, Banco Original de novo e no mês de maio eu tenho aqui Original e Nubank. Essas consultas eu desconheço, consultados sem a minha autorização, né? Mas como eu tenho um cadastro com eles, eu não tenho que autorizar. Eu já autorizei quando eu assinei o contrato. Então, já que isso aconteceu, eu vou pedir para excluir, no caso, o Banco de Brasília, Banco de Brasília, Original, Cressol, Santander, Original de novo, Original de novo e Nubank. Eu vou manter apenas no mês de abril somente o Unicred, tá? No mês de maio, Original e Nubank eu vou pedir para excluir. Porque essas consultas não são válidas e eu não busquei crédito com eles. Então, neste caso, eles consultaram para eu consultar, trouxe informações para o mercado sobre a minha pessoa e, neste caso, eu não quero. Então, neste caso, eu vou pedir para excluir. Certo? E vocês vão fazer a mesma coisa, igual eu estou mostrando para vocês aí. Certo? Como aqui está fácil de entender, eu não preciso gerar relatório ou pedir um relatório para poder excluir isso daí. E se você tiver dúvidas referente à consulta, você clica em Ver Detalhes. Em Ver Detalhes vai aparecer o CNPJ, a data da consulta que teve e a origem que foi feita. No caso, Serasa Experian. Pronto. O atendente vai mandar para você um link pelo WhatsApp, você vai seguir passo a passo e pelo WhatsApp você então exclui os últimos 30 dias. Quando eu clico no link, automaticamente vai aparecer para mim. Olá, Serasa, eu gostaria de realizar meu atendimento por aqui, pois não reconheço consultas realizadas em meu CPF. Automaticamente, isso que vocês estão vendo vai acontecer. Então, um robô vai me falar comigo por enquanto, ele vai validar os dados, conforme eu falei para vocês, foto e foto e foto. mandei para eles, o atendente vem e pede então a exclusão pelo WhatsApp nos últimos 30 dias. Ok? Então aqui, passo a passo, é assim que você vai fazer. Tudo certo? Sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Ok? Agora nós vamos fazer para geral. Eu não tenho Serasa Premium e eu gostaria de excluir todas as minhas consultas sem exceção de nenhuma. ou eu quero excluir uma certa quantidade de consultas. Neste caso, é aconselhado que você olhe quais são as consultas que você não reconhece e quais que você gostaria de excluir. Se você quiser gerar um relatório, você pede então um relatório, uma vez por mês você pode gerar um relatório em PDF, gera o relatório e tica aquelas que você gostaria de excluir. Eu vou mostrar para vocês. O Serasa aqui, ele vai mandar para a gente um e-mail com um link com todos os relatórios que eu tenho de consultas. Então, neste link que vocês estão vendo aí, para quem é cliente premium, o relatório ele vem com uma senha. A senha é o seu CPF completo. Aí no relatório, ele mostra dessa forma que vocês estão vendo aí. A data, a empresa, o CNPJ, a origem e o looking lot se ele estava bloqueado ou desbloqueado. E baseado ao relatório que você tem aí das consultas, como eu tenho 300 e pouco, então são várias páginas. Aqui a minha está dando nove páginas. Aí você vai imprimir ou olhar aqui pelo próprio aplicativo e mostrar para o Serasa no relatório que eu vou explicar para vocês. Você vai digitar caso você queira excluir consulta por consulta, vai ser assim que você vai fazer. Você que não tem o Serasa Premium, você vai entrar em contato neste telefone também 0800-591-5161 e você vai editar o CPF e vai falar com a Serasa que gostaria de pedir a exclusão das consultas do seu CPF. Mais uma vez o atendente vai tentar falar para vocês que não é benéfico você fazer as exclusões que faz parte das consultas e tal, igual eu li aqui para vocês o e-mail, mas caso vocês queiram é assim que vocês vão prosseguir. No entanto, eu já consegui para vocês o endereço e o material que você precisa para poder fazer as consultas. Então vocês que vão excluir todas as consultas, você não tem necessidade de ligar para o Serasa. Você já pula essa etapa, mas caso queira o telefone é esse para falar com a Central. O material vai ficar aqui embaixo do vídeo. Então está aqui embaixo do vídeo, você clica na setinha igual o Danilo está mostrando para vocês. Aqui embaixo está o link e o endereço completo para vocês enviarem pelos Correios. Neste caso, você vai preencher o formulário e digitar um por um caso que ele exclui todas as consultas ou a quantidade que você quer. Enviar para esse endereço que eu estou mostrando no vídeo aos cuidados de gestão de requerimento administrativos Avenida Dr. Heitor José Reale 360 São Carlos São Paulo CEP 13 571 385 E aí você vai fazer o que? Você vai entrar no site www.serasa.me barra k consultas ponto e inserir os termos de consultas que não reconhece. Ok? Você vai preencher este formulário e colocar as consultas que você não concorda que está no seu cadastro aí. Ok? Termo de responsabilidade vai lá eu Leandro Vieira portador do RG tal CPF tal com endereço tal número tal bairro cidade estado CEP venho perante a Serasa Serasa Experian inscrito sobre o CNPJ tal informando que eu quero que exclua as consultas. Logo abaixo você vai colocar o nome da empresa igual eu estou mostrando para vocês Banco Original CNPJ tal e a data da consulta. Pronto eu quero que exclua do Banco Original agora eu quero que exclua o Nubank Nubank CNPJ total data da consulta ok? Eu quero excluir o Banco de Brasília todas então Banco de Brasília CNPJ data de novo Banco de Brasília CNPJ data feito isso você vai então colocar a data você preencheu o formulário assinatura e esse formulário se você precisar de mais folhas você vai imprimir mais folhas ok? isso vai depender de quantas consultas você tem então você tem igual eu 360 e eu quero excluir pelo menos 100 eu vou preencher esse formulário e vou colocar as 100 consultas que eu quero eu quero tirar do fim por exemplo as últimas para cá então o que é interessante aqui nesse caso quando você terminar de preencher vai colocar seus dados nos correios na cartinha não precisa receber esse Dex nada disso envelope comum esse documento eu tenho esse envelope aqui é baratinho você compra nos correios e aqui você vai colocar a quantidade de folhas que você imprimiu o termo de responsabilidade e mais aquelas folhas de consultas que eu estou mostrando para vocês aqui dentro você vai preencher então os dados neste envelope e vai enviar para ele o seguinte imprima e preenche o termo de responsabilidade anexo ao final deste artigo inserindo as consultas que não reconhece que eu já expliquei para vocês encaminhe o termo original impresso assinado por correio junto com uma cópia legível do seu CPF e um documento de identidade RG ou outro documento de identidade como por exemplo a CNH passaporte ou carteira de trabalho não é aceita assinatura eletrônica a menos que seja autenticada em cartório com firma reconhecida ou seja o documento assinado o termo tem que ser exatamente o que está no documento que você está enviando por exemplo a minha CNH eu tenho minha assinatura eu vou enviar minha CNH só a CNH já tem CPF tem RG tem tudo só a CNH bem legível já basta e quando você assinar o termo tem que ser exatamente igual a assinatura da CNH se você mandar o RG e o CPF tem que ser exatamente a sua identidade assinatura só para vocês não cometerem o erro e a Serasa não aceitar esse documento você tem que fazer de novo então não faça nada afoitamente então devagar preenche direitinho o formulário para que você envie pelos correios e consiga a exclusão mais rápido possível segundo a Serasa recebendo o documento na central administrativa em até 30 dias eles excluem as consultas ok? e agora algumas dicas para vocês veja ao fechar o envelope cuide para que a integridade da documentação não seja comprometida para isso siga as orientações evite enviar documentos dobrados padrão ideal é da folha A4 evite inserir o envelope com provantes em papel bobina pois estes desgastam rapidamente e as informações podem ser apagadas utilize apenas a quantidade de cola suficiente para fechar o envelope excesso de cola pode prejudicar a integridade do documento não grampeie os documentos não envie documentos originais e sim cópias não coloque no envelope cédulas ou moedas pois a Serasa não efetua pagamento de dívidas tá certo? então somente isso que eu mostrei para vocês cópia da CNH bem legível ou RG e CPF bem legível quando eu imprimir o documento certifique-se que você preencheu direitinho as consultas que você gostaria que fossem excluídas pronto você pediu então que excluísse 30 consultas 100 consultas 200 consultas e vai manter algumas aí como eu já expliquei no início do vídeo que é importante para a saúde financeira eu Leandro não recomendo que exclua todas as consultas como eu mostrei a minha para vocês eu tenho aqui para vocês conforme eu estou mostrando na tela do vídeo 384 consultas eu vou excluir pelo menos igual vocês aqui 100 consultas pelo menos as últimas para cá vou deixar pelo menos aqui 230 240 consultas para não fazer isso de uma vez só porque eu excluindo tudo eu posso estar querendo mostrar para o mercado que eu estou com medo de alguma coisa isso não é legal para a gente também e aquelas primeiras que eu mostrei para vocês que foram ilegais no caso DRB original Nubank eu não pedi nada e eles consultaram automaticamente então neste caso eu vou pedir as exclusões pelo WhatsApp porque eu sou um cliente premium do Serasa todos vocês que são clientes premium vai fazer igual pelo WhatsApp primeiro para excluir os últimos 30 dias essas consultas e os demais que não tem o Serasa Premium vai preencher o formulário e pedir para excluir todas ou algumas conforme vocês acham que é interessante para você após isso gente é normal que o score caia ou suba de uma vez por quê? porque eles vão entender que você está excluindo consultas mas que você está com a vida financeira regrada está com a saúde financeira de acordo com o padrão que você tem então dentro dessas condições quando um banco uma instituição financeira for consultar você eles não vão enxergar excesso de consultas e com isso você poderá ter o crédito mais fácil em ser aprovado mantendo logicamente algumas consultas para mostrar que você faz crédito e paga em dia faz crédito e paga em dia tá certo? espero que com esse vídeo vocês consigam entender direitinho e consigam então fazer as exclusões para você aí junto ao SPC no caso Serasa agora sobre atualização de endereço você vai entrar no site www.serasa.com.br barra dados traço cadastrais barra e vai acessar então os seus dados pelo site no site você vai editar o seu CPF e o seu login e senha vocês vão ver aí que vai aparecer atualização cadastral seu nome completo seu nascimento ok? dados pessoais e endereço conforme o Danilo está circulando para vocês vocês vão clicar então em endereço no endereço vai aparecer o seu endereço atual que você tem aí com a Serasa se você perceber que ele está errado você vai clicar então em alterar endereço ok? clicando em alterar endereço ele vai exigir para você no caso a Serasa vai abrir a seguinte mensagem comprovante de endereço deve estar completo com código de barras e legível emitido no máximo três meses atente-se às exigências e aí neste caso você vai preencher os dados aqui e você vai inexar o comprovante de endereço aqui junto e enviar por aqui mesmo tá? vai ter que enviar pelos correios não é por aqui mesmo atualizou o endereço vai te dar mais força ainda para quando um banco fizer uma consulta bater o mesmo endereço que você está colocando no cadastro para pedir o cartão pedir um empréstimo coisa parecida e aí a sua chance de ser aprovado é muito maior ainda tá? os documentos que são aceitos são conta de telefone fixo ou móvel tv por assinatura internet fixa água luz gás fatura de cartão de crédito exceto cartões exclusivos de loja e sem bandeira ou boletos de condomínio a cópia do comprovante de endereço deve ser completa com código de base ou comprovante de pagamento anexo não há necessidade de possuir código de base comprovante de pagamento quando é débito automático obrigatoriamente descrito na fatura então vamos supor que você colocou uma conta de luz aí em débito automático e não tem o código de base não tem necessidade tá? porque já está em débito automático então nestes casos ok? cartões de loja por exemplo que ele está dizendo aqueles cartões da Marisa que não tem bandeira da Riachuelo que não tem bandeira aqueles cartões que não tem bandeira cartões bandeirados Visa, Master, America Express, Elo, Cabal esses cartões são aceitos ok? e caso você depois queira acompanhar a sua atualização do endereço você vai verificar que seu histórico de alteração então por exemplo eu alterei meu endereço no dia 23 de abril alteração de dados de endereço data da abertura 23 de abril data da conclusão 25 de abril status atualização concluída seus dados estão atualizados em nossa base depois do dia 4 de agosto de 2021 eu também atualizei o endereço vocês podem ver aí que demorou no caso do dia 4 de agosto para o dia 10 demorou 6 dias do dia 23 de abril para o dia 25 de abril demorou 2 dias ou seja no máximo até 10 dias o endereço já está atualizado vocês podem vir aqui no histórico verificar que houve atualização do endereço show de bola pronto endereço atualizado consultas excluídas agora é só trabalhar a sua saúde financeira tranquilamente para você ter o seu score aumentado alterado da melhor forma possível eu espero que vocês tenham gostado dessa aula desse vídeo aqui no nosso canal Aulão Score como excluir as consultas do Serasa e como atualizar o endereço do Serasa aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então Paulinho Lustosa um grande abraço Amanda Brasil um grande abraço Bruno Lourenço um grande abraço Rafael Senni um grande abraço Alan Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço o a Legenda Adriana Zanotto